Bom dia, boa tarde, boa noite! E aí, como é que vocês estão? Fizeram a tarefinha do alfabeto? Ah, então! Hoje nós vamos continuar usando aquele alfabeto. Eu também fiz as minhas palavras, os meus números, eu completei o meu alfabeto. Olha só como é que ficou, gente! Então, hoje é a nossa vez de recortar esse alfabeto. Vamos lá? Eu vou recortar ele todinho em quadradinhos e vou trazer para cá. Corta daí que eu corto daqui. Então, corta na linha, tá, gente? Corta o quadradinho na linha pretinha. Combinado? Vou cortar o meu e vou voltar para cá para mostrar para vocês. Então, gente, vocês cortaram o de vocês? O meu já está todo cortadinho. Eu estou cheia de fichas, olha, com as letras e com as palavras e números que eu escolhi. Agora, arruma espaço aí para a gente poder espalhar essas letras para conseguir colocar na ordem, tá bom? Então, é o seguinte, arruma espaço aí. Eu vou aqui para o meu puff, para o puff da minha sala. Eu vou mostrar para vocês. Você pode ir para o chão, você pode ir para a mesa da cozinha, você pode ir para um espaço aí que você tiver para espalhar essas letrinhas, tá? Você precisa desse espaço, tá bom? Então, se liga aí que eu vou mostrar o meu. E então, você já arrumou o espaço aí? Agora, eu vou fazer por aqui, ó. Só que agora eu vou organizar. Eu preciso organizar o meu alfabeto. Primeira coisa que eu vou fazer é deixar disponível a minha régua numérica. Por que eu preciso da minha régua numérica, Tia Pathy? Para colocar o meu alfabeto em ordem. Olha, eu preciso colocar o meu alfabeto em ordem. Então, vamos lá? É o seguinte, o primeiro número que tem na régua numérica é o número U. Então, eu vou procurar a letrinha número 1, ó. A letrinha número 1 é a letra A, A de amor. Qual é o próximo número? Ó, número 2. Então, a próxima letrinha é a letrinha B, número 2. Aqui, ó. Só eu escrevi de um jeito e o 2 aqui está com outro formato. Não tem problema. Lembra que a gente combinou na aula que cada um poderia escrever do jeito que preferisse? Então, os dois são o número 2. Então, está valendo. Agora, eu vou para o número 3. Deixa eu mexer no meu come-come aqui. Ó, número 3 é o próximo número. Então, eu vou procurar o número 3. Aqui, ó. Número 3. Letra C. Agora, vamos ver qual é o próximo? Ó, puxei. Número 4. Vamos ver, gente. Onde será que está? Aqui, número 4. E assim, eu colocarei o meu alfabeto em ordem. Você vai continuar puxando, descobrindo o número. Ó, número 5. E vai procurar a letra que é número 5. E assim, você vai arrumar todo o seu alfabeto. Quando você terminar, você vai me mandar um registro. Combinado? Viu só, gente? É isso que nós faremos na aulinha de hoje, tá, gente? Coloca o seu alfabeto em ordem com a ajuda da sua régua numérica. Tira uma foto bem legal e manda para mim. Me mostrando que você conseguiu colocar o seu alfabeto em ordem novamente. Gente, não deixe de tirar a foto e não esqueça de me enviar, tá certo? Para eu poder colocar aqui, ó, que você cumpriu a missão de hoje. Ó, um beijo e fica aí com um videozinho do alfabeto para você ver. Não muito longe daqui, em uma pequena casa na árvore, vive um bicho preguiça muito especial. Jaime, o mascote sentido. As letras sumiram. Olá, Jaime. Você está lendo um livro hoje, Jaime? Ah, fantástico! E qual é o livro? Mas, onde estão as letras? Oh, não! Parece que as letras caíram. Hum, isso é um problema. E o que fazemos agora? Ah, eu já sei! Vocês querem saber como? A melhor maneira de trazer as letras de volta é cantando. Está todo mundo pronto para ajudar o Jaime a encontrar as letras? Legal! Então vamos lá! A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Que legal! Que legal! Quase temos todas as letras! Vamos cantar mais uma vez? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Que legal! Que legal! Quase temos todas as letras! Vamos cantar mais uma vez? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ah, sei! Isso foi muito legal! As músicas são fantásticas! E as letras voltaram para o livro! O Jaime pode continuar a ler! Parabéns, Jaime! E parabéns para você que ajudou o Jaime a encontrar as letras! Tchau, tchau! E até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti